Em ordem numérica crescente, os atletas de número 8-4, João Carlos Feitosa, e o atleta de número 9-8, Ítalo. Os campeões das categorias juvenil. Faço a palavra para o árbitro central, para que conduza os competidores. Faço elevado o grupo bíscuos. A senhora, poste a pra trás. Faço, pedaço. Os pessoal do restante. Ata de esquerda, poste a peitorais. Ata de esquerda. Poste a milionária. Poste a milionária, pedaço. De costas. Faço elevado, topo bíscis. Pus a cintura. O dorsal. Camilhão Laura Pôr do Tríceps. Vivo Brant, José Manuel Laura Pérez. Vivo Brant, José Manuel Laura Pérez. Um minuto de posinal. Vivo Brant, José Manuel Laura Pérez. Vivo Brant, José Manuel Laura Pérez. Ok, obrigado. Agradecemos as atletas. Podem se retirar do palco. Este é o sexto campeonato de físico. Com o Carlos Feitosa. Troféu, taça. Produtos da Boticário Probiótica Sun, Neonutri e Nutrilatina. As fotos da premiação. Nosso muito obrigado, os nossos parabéns. Solicitamos uma salva de palmas para o vencedor. Parabéns ao atleta, a todos os atletas nesta ocasião tão especial. E agora, o tão esperado, overall, categoria Men's Physique. Convidamos ao palco, os atletas de número 06, Thiago Barros.